Oi, tudo bem? Você ainda não é inscrito aqui no meu canal? Se inscreva e venha fazer parte da nossa Família Craft! Você será muito bem-vindo! Zumbi, ele tá falando! Não atrapalha, sai fora! É só clicar no botão de se inscrever aí embaixo! Muito obrigado, pegue a pipoca e bom vídeo! Divirtam-se, pessoal! Uau! E galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games! Descemos aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Junto com meu amigo Pedro e meu amigo Spocker! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos, maninhos e maninhas! E hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal E eu já peço o gostei de vocês porque olha essa ideia que eu tive, galera! Vai ser uma batalha de armaduras, só que muito diferente Basicamente, a armadura de esponja, ela consegue absorver água Por exemplo, ó, eu tenho água aqui no chão Boa, Pedrinho! E se eu apertar a tecla R, eu tenho o poder de absorver a água do jogo Daí, o que eu pensei? Ah, fora isso também que a esponja do Minecraft, ela absorve água E, Pedrinho, coloca a água aí de novo no chão, por favor E eu tenho esse item também, galera, que clicando com o botão direito Ele absorve muita água também do Minecraft Daí, qual foi o meu pensamento, família? Que tal fazer uma batalha na qual nós vamos ver quem é mais forte? Armadura de esponja versus um tsunami Pra isso, nós temos uma cidade que tá aqui dentro desse labirinto, dessa fortaleza E aqui, nós temos o objetivo de tentar segurar o tsunami usando nossos recursos Esponja, essa armadura, até mesmo esse nosso bastãozinho E aí, nós temos que sobreviver durante 10 minutos tentando segurar a água Enquanto isso, o Pedrinho, cadê o Pedrinho? O Pedrinho, ele será o nosso tsunami Ele consegue, Pedrinho, demonstra o seu poder Vem aqui, por favor Demonstra o seu poder de spawnar água pra galera ver, velho Aqui, aqui embaixo? Pode ser É, vai aumentando a água aí pra você ver O Pedrinho tem o poder de colocar água no Minecraft Daí, será uma batalha entre esponja versus tsunami Família, se vocês curtiram essa ideia Dá um gostei aí embaixo Eu acho que vai ser bem legal Então, conto com o apoio de todos vocês E, se você é de Londrina, São Carlos, Bauru, Salvador ou Aracaju Eu vou estar aí passando nessas cidades Apresentando o meu novo show, agora chamado Authentic Games, festa dos youtubers Se você quer me conhecer Pede pro seu papai e sua mãe estar dando uma olhada aqui na descrição desse vídeo E comprando os ingressos pro Authentic Games, festa dos youtubers Dia 20 de agosto, eu estou em Londrina, no Paraná 26 de agosto, em São Carlos, São Paulo 27 de agosto, em Bauru, São Paulo 2 de setembro, em Salvador, na Bahia E 3 de setembro, Aracaju, Sergipe Todas as informações, local, hora e data E onde conseguir os ingressos, na descrição desse vídeo Então, bora pra batalha Então, Pedro, a cada um minuto você pode começar a subir a água Preparado, Spock? Preparado, bora Então, vai, Pedro Ah, e aliás, galera, nós também temos uma armadura elétrica aqui Pra conseguir voar pelo mapa Então, Pedrinho, ligou o cronômetro já? Liguei, já liguei, já tá valendo Vai, Pog, segura Segura a água Mano, preciso da sua ajuda, Pocão Tô tentando conter toda a água aqui Pera, por enquanto eu vou colocando a minha armadura Tá, Pocão, vai, 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 vai Tira a água daqui Aperta o R Pronto, puxei a água desse lado Como que você tá por aí, Pocão? Aqui tá de boa, tá de boa, tá tranquilo Tá, segura a água, mano, não deixa esse tsunami chegar, velho Puxa a água daqui e coloca uma esponja Pronto, tô tentando passar tudo por aqui Dez segundos Já vai subir mais água? Vai, a cada um minuto, hein? Tô contando aqui Poc, a gente não sei se a gente vai... Aí, calma Cinco, quatro, três, dois, um e... Nossa, não, subiu mais! Poc, virou Calma, tranquilo, fica tranquilo Tô puxando a água agora Tá Mano, eu limpei tudo que tava por aqui Como que tá seu lado por aí, Spock? Aqui tá mais ou menos Nossa, Pedro, se a gente conseguir limpar toda a água Nós vencimos aqui Tá, vai encher Agora vai encher tudo Ah, tira a chuva, por favor Vai Nossa, já tá acabando uma esponja minha Pocão, eu tô... Tinta segundos Nossa, é muito difícil Parece que toda vez que eu limpo a água, suje mais Tá Aqui, por aqui Poc, aqui do meu lado eu consegui limpar Pedrão, Pedro A gente limpou tudo Não, não limpou, hein? Tô vendo aqui Nossa, tem mais água Tem muita água ainda Poc, eu não paro de subir Calma, calma Calma, ele vai subir mais água Tem que tentar limpar O galinho tá acabando O galinho tá acabando Nossa, Poc, usa a armadura qualquer coisa Cinco Não, 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 não Não conseguimos limpar Três Dois Nossa, vai subir Um Ai, olha a água de novo vindo, Poc Tá tudo bem, hein? Ai, ai, não, não Tá bem, não? Calma, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ter que, galera, equipar e ver como tá a situação por cima Ahn, ok Deixa eu fazer um bloco aqui de... Só pra gente conseguir subir Ai Ai, consegui aqui Nossa, eu não consegui pular Pera aí, Poc Eu já tô voltando, mano Pro game Ai, vai Calma Ai, que raiva Eu não tô conseguindo Eu vou fazer um bloco pra cima Não quero nem saber, ó Fazer uma parede gigante aqui, galera Pra conseguir subir e ter pelo menos uma margem pra conseguir pular Vinte segundos Ai, mano Calma Nossa, a água não tá deixando eu subir Caraca Eu tô tentando usar o poderzinho Dez Segundos Vai Pode deixar não Tem que parar com isso Nossa Pocão, vou ter que subir Sabe no quê? Na esponjada mesmo Tentei... Eu tentei subir de tudo quanto era forma possível Não teve como Ai, cheguei no topo da... Da esponja Ai, fechou Ai Tentei, ajuda Ah, mano Eu tô tentando usar o poder... Velho Esse negócio aqui não funciona Ah, quem foi? Quem foi que inventou isso? Galera, pera Eu quero usar isso aqui O norte Pra tentar me ajudar A subir... Ele não funciona, Poc Ah, ele tem que ter uma altura mínima Tá Pocão Como que tá a gente? Ele tá bem sequinho Do seu lado Poc, meu Tá surgindo água a todo momento Não tem como Não tem como Peraí que eu vou ter que subir isso aqui Usa a esponja e sobe nisso Tá Dez segundos Calma Calma, Pocão Você consegue se dar a segurada nas pontas aí por enquanto? É É Não, não consigo Quatro Eu tô indo pra perto da cidade Três Pra ver como que tá a situação por aqui Dois Ah, não Um Ah, não, velho Não Oh, Spock Eu detesto esse Electra Nossa A água vai chegar O Tsunami vai chegar na nossa... Vai chegar Poc, eu vou equipar minha armadura de esponja Mas eu tenho quase certeza que ela não vai fazer efeito Ó Puxei a água Ela não... Tá no nível... Tem tanta água, Pocão Que a nossa armadura não tá dando mais conta da água toda Ó, galera Tira a ideia Puxei Ai, absorvi muita água Mesmo assim não deu certo Ó Tô colocando... Pocão, tô colocando vários blocos de esponja aqui embaixo Eu já tô pensando aqui no futuro Você quer ir pro topo da muralha e a gente tentar fazer algo lá em cima? Já tô aqui, ó É Vou subir com você, Pocão Vou usar as esponjas que eu tenho aqui pra... 10 segundos Ai, calma, pé Calma, Pedro Nossa, galera Eu nunca imaginei que lidar com água seria muito complicado Nossa Mas é muito difícil, Poc Ainda tem aranha Sai, aranha Nossa Pocão, como... Sai, aranha Ah, não, velho Sai daqui Deixa eu tentar chegar Spock, tá dando tudo errado pra mim, velho Tudo Ó Eu tô fazendo uma barricata aqui Tá Ah, você fez uma barricata Pensamento pro futuro, Spock? Tem que pensar no futuro Pensar no presente Não dá pra sair, não Ai, calma Pera Poc, aonde será que ele vai quebrar a barreira, velho? Porque a gente tem que já tentar deixar protegido já Desde já, mano Poc, os fundos Só esperar a água vir Pera Ó, faz a primeira barreira Eu vou fazer a segunda, Pocão Logo, a segunda front de batalha A gente já coloca as esponjas aqui Pra tentar dar uma segurada Gente, cuidado que vai quebrar o portão, hein Tá, Pedro Pode vir Deixa o tsunami vir Que as esponjas vão tentar dar conta, velho 5 4 3 2 1 Subiu Tá subindo Tá chegando no máximo, Pocão Tá chegando no máximo Aonde a gente não gostaria que chegasse Tá Galera Deixa eu ver se eu vou conseguir usar isso aqui agora 3, 2, 1 e Foi Uh, consegui Pocão Qualquer coisa se tudo der errado Eu vou dar um fora daqui Tá ligado, meu irmão, Pocão? Desculpa, viu? Você vai voando? Ó, vou sair voando É questão de sobrevivência, né, Pocão? Ih, o que é isso aí? E eu fico aqui, né? Não Claro que eu não vou te deixar Poc, ó Eu vou passar por cima Pra ver como que tá a situação da água por aqui, velho Vamos dar uma olhada, galera Hum Vixe, velho Poc, eu acho que o próximo Já vai transbordar, mano Ai 10 segundos Ai Ai 5 4 3 2 1 Vai, tsunami Pode vir A gente vai te segurar Nossa Pocão Nossa Tá vindo Nossa Você veio não ter caído o FPS A água tentou dar uma segurada Ó, já tem umas esponjas que não aguentaram Poc, faz a barreira Tenta Ai, tô fazendo, tô fazendo Aumenta Aumenta Nossa, as esponjas já estão todas secas, velho Calma Temos que trocar as esponjas, Pocão Troca as fradas Troca as fradas Troca as esponjas que estão em gasta, Poc Põe novas Vai chegar, gente Segura Pelotão de esponjas Aguentem Vai quebrar o portão Cuidado Mano, o negócio é tentar segurar, Pocão O máximo possível As esponjas aqui de baixo 20 segundos Ah, não Ferrou Ferrou muito, Poc Tá vindo o próximo pelotão Pocão Ai, como que tá aí a situação do seu lado? Eu tô aqui, ó 10 segundos Tô com a armadura Tô com a armadura também Tá E eu vou ficar aqui já preparando pra segurar a... Pode vir Vem Água aqui Eu vou segurar você 5, 4, 3, 2, 1 Sai, Pedro Sai Nossa Tô segurando Tô segurando Seguramos, Pocão Só que as esponjas gastaram todas, velho Pedro, quanto tempo já tem de começo, velho? 8 minutos Tá, Pocão, mais 2 Mais 2 segundos Mais 2 minutos, velho Vai, teve que tentar segurar Nossa Cadê a Solan? Acabou aqui, ó Acabou a esponja É só mais uma que vai... É só mais uma que vai entrar, gente Será? Não Ó, Poc Aumenta, aumenta, aumenta ainda Coloca mais esponjas 30 segundos Eu preciso de mais esponjas Tem que aumentar a altura, senão já é óbvio, viu? Poc, minhas esponjas estão acabando Todas as que eu tinha acabaram Vai, Poc Faz a barreira de esponjas Acabou as minhas Agora... Acabou a minha esponja Seja o que a esponja quiser, mano Vai, Pedrinho 10 9 8 Pocão, pega o bastão Pega o bastão Qualquer coisa a gente só Fica tentando tirar com o bastão 5 4 3 2 1 Vai Seguramos, Poc Nossa A esponja aguentou Nossa E aí, Pedro Quem, mano Não é possível É sério Pedro, agora tudo ou nada, mano Suma seu muro É o último esse, hein Não, pode vir Tem que subir mais uma Pode vir com tudo, mano Tem que subir mais um andar, gente É um andar que só vai entrar na cidade, aí, ó Pedro, pode vir Eu confio nas minhas esponjas, mano Sobe esse muro, velho Se a gente ganhar, galera Eu quero muito que todos vocês deixem um gostei no vídeo Pode vir, Pedro Sobe a altura da esponja Vai, Pocão 10 9 8 7 Vai, Poc Eu vou pegar algumas esponjas aqui Reposicionar Reposiciona 4 3 2 1 Vai, vai, Pedro Nossa Spock Espera Vai, tampa, tampa Tira Usa o poder, velho Usa Vamos tirar essa água Tá Tirei Consegui tirar um pouco da tsunami Segurei Saiu, saiu, saiu Nossa Tá vindo Calma Eu tô tentando, galera Põe a esponja Eu tentei segurar de tudo que era possível Pocão Entrou um pouco de água Mas nós seguramos Foi? Tão segurando Tão segurando Não, conseguimos Seguramos Acabou 10 minutos Pocão Ó Foi um pouco inundada a nossa base Não vamos mentir Tá aqui Só que nós conseguimos A esponja Venceu o tsunami, galera Olha Eu vou trateado Eu vou dar o voo da vitória O voo da vitória Eu vou dar o voo da vitória Não, eu tenho que dar esse voo Porque eu não conseguia dar esse voo nem ferrando Ó Vai, galera Voinho da vitória Uhul Conseguimos Não, olha Tá me vendo? Tá me vendo? Olha o que eu vou fazer, ó Pulo de puta Uou Mergulha Tufa Que da hora Bom, família Se vocês tiverem gostado Desse vídeo de Esponja Armadura de esponja Versus tsunami Deixa um gostei Eu já pensei em fazer Badrock Versus TNT Obsidian Versus meteoro Tem tanta coisa legal Pra gente fazer Então depende de vocês Pra gente continuar Gravando esses vídeos Ok? Muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau